Fala aí pessoal de Divinária, vou fazer um vídeo aí com o GVG, eu tava fazendo um vídeo ontem, não, foi ontem, fazendo um vídeo do Toa, né, noventa e um, noventa e nove, é, o vídeo deu ruim, porque eu queria botar, botei musiquinha nele, né, e tal, só que aí deu ruim de direitos autorais, aí eu resolvi não, não colocá-lo, né, não publicar ele, e aí eu tava fazendo hoje, hoje de manhã, outro, hoje de manhã, é, já tava no andar noventa e seis, já, quase, o computador simplesmente reiniciou, e eu tinha que fazer uma atualização, então eu vou ficar devendo aí pra vocês ainda, o Toa, noventa e um, alto da noventa e nove, e depois o cem. Provavelmente eu vou tentar fazer amanhã, né, hoje já não dá mais. Vamos lá, vamos fazer, vamos jogar na GVG, deixa eu ver quantas pessoas faltam, faltam 20 ataques ainda, deve dar pra ganhar. Deixa eu ver esse cara aqui, inventa a cor? É um time chato de bater. Meu Deus, talvez eu consiga, né? time de cima Também é ruim de bater. Vamos ver. Acho que time de cima dá pra ir. Pelo troco. É isso aqui. Só que, ó, não vou usar esse time aqui, não. Vou usar o Tessa pra bloquear a passiva dele, na GVG. E vou usar ele. Será que vai? Não, é muito arriscado. Não tem ninguém que me bata, que me mate. Deixa eu ver aqui, ó. O problema... Vamos saber. Vamos usar esse time aqui, ó. Assim, talvez dê. Não vou dizer que 100%, mas... Como o cara é G1, ele tem G1, talvez ele esteja bem enronado. Desculpa. Bom, vamos ver no que dá. Se não der, não deu. Paciência. Eita. Ah, é. Esqueci que eu não tinha colocado... Caraca. Tô comendo ali pra curar. Deixa eu ver quem vou tentar matar primeiro. Vamos tentar matar ele. Primeiro. Pera que eu tô com Glacing Hit. Defesa quebrada. É. Isso foi o quê? Isso foi uma revenge? Foi uma impressão minha. Não, foi revenge não. Se tivesse sido revenge, ele não teria sido morto. Caraca, meu. Eu vou... Eu vou... Sair aqui pra não perder esse assunto. Eu acho que não deu muito certo, mas... Já vou ter que começar curando aqui. Caraca. É. Complicado. Não adianta fazer isso agora. Já vai atacar. Já vai atacar. Porra. Porra. Obrigado. Eu acho que ele não fosse matar. Eu ia ficar... Na merda e no... E aí o Belly ia vir e ia curar. Eu vou curar aqui e encher a barra do verde também. Droga. Verecer minha... Minha rua. Sério, esse... Esse Freak aí não ataca uma vez só, não. Tá certo que a minha bala está trocando também, mas... Porra. Bem, o Droll tá bom, né? O Orion dele tá... Do cara lá, tava bom. Tava bem rápido. Eu dei mole de ver que eu tivesse usado também um... Algum Mop que... Deixasse o meu time mais rápido. Mas tá tranquilo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Time de cima. Deixa eu ver aqui. Time de cima. Time, time, time. Não, vou fazer isso aqui Ah não, se bem que tem que ter o Bella lá em cima Pra poder tirar o Não, esses dois aqui não É ele Não Caraca Peraí que eu tô meio perdido, vamos lá Eu posso usar a sorra Sim, a máscara Não Não, ele não vai dar não Não vai dar conta não Pode ser a sorra, a chassum Eu vou usar o Bella Embaixo Usar ele Ele E ela Acho que assim tá tranquilo Será? Vamos tentar assim mesmo E Legal Gostei Deixa eu ver uma coisa aqui Tentar congelar o perna Boa Tentar congelar o perna de novo Boa Isso é bom Não, não vou fazer isso não Vou deixar pra curar um pouquinho depois O que é isso? O que tá acontecendo com essa Chloe? Né? A Chloe Já foram três turnos dela Ela só manda o laser Olha, quarto turno E só o Esse é muito legal Caraca Não, vou curar não Sério? Três vezes? Bem, agora a gente não morre mais Bem, a gente não morre mais Mas também é capaz de não matar Dependendo de como for Você vai nem procurar Mas é pra dar um booster de ataque Pra ver se Se der um ataque bom aí Mata ela Não Isso aqui que vai ser complicado Vamos ver Vamos ver Vamos direto no Tel Tem que resetar isso Olha que legal Ainda Poder colocar Não adiantou muito Não adiantou nem a mais Prova, não procurou valent Eu Não vou curar não Vou bater Deixa eu curar aqui Agora dá pra ir no automático Não tem mais Tanta coisa Não tem mais tanta coisa Consegui de perna por hoje Não tem nem como dizer que eu cansei de tel Porque Tel todo mundo usa Vamos ver Vamos ver aqui Não, o ruim vai ser esse monk aqui Que vai ficar batendo no meu tel Deixa eu tentar Deixa eu tentar uma coisa Um zyrus Assim o zyrus ele vai Tá certo O meu zyrus ele vai ser Pode ser focado pelo tel E vai morrer Provavelmente com um hit Mas Vamos tentar E o time de baixo Eu vou usar Ele Deixa eu ver É, vai ser ele mesmo Explique o time de cima Vamos fazer isso aqui Vamos usar bomba Bombinha, bombinha, bombinha Cadê? Aqui Acho que dá, né? Vamos conseguir colocar todas as bombas Vai ser legal Vamos lá Agora aqui Deixa eu ver Embaixo eu acho que tá bom Né? É Vamos lá, vai Se não foi também Não, tem chururu Droga Droga E agora? Quem poderá me ajudar? Será que eu Vou bufar Cara, eu vou arriscar Quer saber? Vou usar as bombas aqui E aqui Então a gente tenta matar depois Se ele parar de trocar, né? Vamos lá Morreu Ah, filho da mãe Bem Acho que a gente vai ganhar, né? Se ele não trocar 500 vezes agora A gente ganha Aí, ganhou Eu vou guardar a cura Eu vou Acho que vou matar primeiro Não Tem que matar primeiro ela Legal De violent A de violent Olha Achei legal isso aí Ele O Tessa Colocou o Brivion Só no Só Só pelo Revenge Foi bom Foi bom É, só não é legal quando Né? O Nosso amiguinho Tem o Ifrit Dark Ao verão Mas ele Proca 500 milhões de vezes O violent E tira tudo, né? O Brivion Tira Porra toda Tá tranquilo Tá tranquilo Talvez seja melhor Eu curar O Tessa, né? Era melhor Eu ter curado o Tessa Putz E agora? Ferrou Ferrou, ferrou Tem que matar o Ifrit Logo Morreu Droga Por que a minha violent Não procurou, né? A violent Dele De tudo Proca A minha Nunca É Agora ela vai tentar Matar meu Teo Meu Teo vai Provavelmente Não vai Não vou conseguir Ficar tirando Muito dano Dela Droga Vai demorar Isso aqui Acho que eu ganho Quer dizer Eu ganho Se ela Também não Procar muito Violet, né? E eu Procar bastante Aí por exemplo Né? Isso acontece Aí A gente tem que Parar Tem que curar Acho que eu vou Vou buffar o ataque Não é nem cura É mais É buff e ataque Pra no próximo round Matar ela Aí Atua Bom É Acho que dá pra ganhar Se o pessoal Ganhar aí Né? Acho que a gente consegue Ganhar esses vg Não Acho que não Dois ataques Acho que é muito É muito pouco Pra Tirar aí O que? 15% É só Atacar o verdinho Dá pra ganhar Vou abrir Um Misty Struck Ganhando o necro Vamos ver se Sai um nat5 Quero o Ariel O Ariel é legal Vamos lá Ah não Ainda veio Food Tudo bem Bom pessoal É isso aí É Aguardem aí Que eu vou fazer ainda O vídeo lá do tour Valeu aí Se puderem Assinem o canal Se gostou Dá like Valeu Até a próxima